E aí, gente, tudo beleza? Então, beleza, mais um vídeo começando aqui no canal, mais um, isso comigo, tô aqui de cara lavada, que eu acabei de sair do banho real, meu cabelo molhado, só coloquei a roupa, mas antes de começar o vídeo já peço pra você ir no canal do meu amigo Reinaldo, que estamos bolando um sorteio pra vocês, vai sair no sábado, amanhã no caso, né, que vocês estão vendo esse vídeo na sexta, que vamos fazer um sorteio pra vocês, quatro sorteios em um mês, vai ser sorteio de maquiagem, pra participar bem fácil, você só seguiu o Reinaldo no Instagram, se inscrever no canal dele e comentar em todas as músicas dele do álbum Origem, feito isso, você já tá meio que participando do sorteio, tá? Essas são as regrinhas principais, então corre no canal do Reinaldo, que o link tá aqui na descrição, no Instagram dele também, e comenta lá na última foto dele que veio por mim, que eu vou estar stalkeando vocês, tá bom? Bom, gente, o vídeo de hoje é um arrume-se comigo, pra quê? Pra trabalhar, porque a gente só vive disso nessa quarentena, mesmo fora quarentena, né, gente, eu trabalho bastante, amo o meu trabalho, agora eu não tô mais a loja, ou seja, eu tô super carregada, E agora eu vou me arrumar aqui pra gravar pra vocês e pra fazer um provador da loja, e... é isso, eu comprei hoje um delineado branco, tô doida pra testar, vou fazer um delineado branco hoje, sério, queria muito, faz tempo, só que eu nunca achava na universidade, hoje eu achei Então bora aí, né, já me siga no Instagram também, estamos a rumo, ó, saem cá lá no Instagram, falta aqui 20 mil, então vai me seguir, 20 mil não é pouca coisa, então corre lá pra me seguir, que eu sou bem legal Siga minha loja também, tá? Que enviamos pra todo o Brasil, se você não tiver Instagram, não tem problema, você consegue acessar a loja pelo site, tô deixando o site aqui pra vocês E é isso, bora que eu vou pegar vocês agora aqui pra eu me arrumar, vou começar a fazer a maquiagem, olha só a espinha, que tamanho, tudo bom Olha só a espinha da minha cama, cheia de maquiagem pro sorteio, então corre lá no Instagram do Reinaldo, já segue aí no Instagram, se inscreva no canal dele, comenta nas músicas dele do álbum Origem E é isso, um beijo e bora lá se arrumar, né? Agora deve ser que horas? Eu acho que agora é 6 horas da tarde ou quase E hoje eu cheguei em casa, eu já saí cedo pra comprar as maquiagens, cheguei e dormi até as 4, agora eu acordei, tomei banho pra vir gravar Precisava muito disso, eu tava muito cansada essa semana, segunda-feira, eu fui buscar novidade pra vocês da loja, cheguei só na terça-noite Aí na quarta eu fiquei fazendo, ou quarta foi ontem, eu fiquei fazendo foto da loja, adicionando produtos no site, fazendo foto, fazendo provador E hoje já fui cedo no centro pra comprar as maquiagens do sorteio, fazer algumas entregas de roupas aqui na minha cidade E algumas no correio também Então, aí eu cheguei e descansei, agora eu vou arrumar aqui pra gravar Porque amanhã eu quero que o dia meu dia seja mais leve, né? Porque amanhã eu descanso, gente, pelo amor de Deus Mas enfim, já falei demais, bora lá, que agora eu vou me arrumar pra gravar E é isso, vou apoiar vocês em algum canto aqui Bebam água Pronto, gente, eu apoiei vocês aqui, ignore a bagunça que tá na cama Primeira coisa que eu vou fazer é passar o protetor térmico no cabelo, porque ele tá secando E aí eu vou passar o meu protetor Esse aqui é o da boca rosa, ó, tô amando, super cheiroso Pronto, gente, passei o protetor térmico no cabelo Cabelo loiro molhado fica feio, né? Parece que é laranja Mas enfim, agora eu vou fazer a minha maquiagem e depois vamos arrumar o cabelo Mas agora vai ser a maquiagem Comprei hoje uma esponjinha nova também, que a minha tava só o pó Vou deixar ela úmida Essa blusinha aqui tem na minha loja, tá? Quem quiser, corre lá Vou começar hidratando a pele primeiro Começo passando esse creme facial aqui da Nivea, que ele prepara a pele pra maquiagem Eu gosto super dele, eu sei que tem gente que não gosta, que critica bastante esse creme aqui Mas eu amo, isso é, dá super certo pra minha pele Eu fico olhando pra lá porque eu espelhei minha penteadeira pra cá, tá? Bom, agora que eu preparei a minha pele Eu vou passar um serum Hoje eu tô com uma baita de uma espinha, olha isso Mas ela tava bem inchada, sabe? Agora ela já tá magrinha, só volto a cicatrizar Tá descarregado Eu amo isso daqui pra secar Zero mesmo, é cola de cílios, mas Tá descarregado Fazer o quê? Enfim, agora vamos começar a preparação da pele com a base Já hidratou certinho Agora eu vou começar a fazer a minha pele Vou começar passando o corretivo Eu tô usando esse daqui da Ruby Rose, ele é ótimo Só que você tem que colocar e já espalhar Porque senão ele marca, ele seca muito rápido Então, ó, eu coloco aqui Onde tá a minha espinha E já venho com a esponjinha Porque senão ele seca Olha só a cobertura dele é muito boa Olha só, ele é muito bom Já tampou todas as imperfeições Perfeitamente curtiu Ele é baratinho Acho que eu paguei R$13,00 nele, sabe? Comprei pra teste mesmo Quer fazer um vídeo de testando produtos baratinhos? E tô amando R$13,00, gente Pronto, agora eu venho com a base Que também é da Ruby Rose Essa daqui, ó Essa daqui é o número 3 Quando eu comprei eu achei que ia ficar escuro Porque eu uso o número 2 Mas até que deu Meu Deus do céu Só faz merda, tadinha Eu não vou usar isso tudo nem fudendo Porque essa base aqui é muito forte Tem que aceitar que eu não quero mais Ontem foi lindo demais Você estava feliz Você não sabe o quanto Desejei como eu quis Eu preciso te falar nesta canção Falar com a voz do meu coração Você é linda Por favor Deixe outra tendente Pegar a CD Pra você sentar aqui na minha mesa Antes de ir onde você sentar aqui na minha mesa Até a próxima E aí Amém. Pronto, gente, agora eu vou selar tudo isso com pó, olha só a cobertura fica muito boa, eu venho com esse pó aqui da Jasmine com meu pincel que quebrou, mas eu nunca tô procurando na casa de comprar pincel. Agora eu vou fazer o contorno, né, que eu tô parecendo um fantasma de tom branca, caiu cheio de pozinho na minha roupa, eu uso essa paletinha aqui que vocês já conhecem, a minha tá acabada, mas eu gosto, vou usar até o último. Agora eu vou dar uma leve contorno. Opa, meu negócio quebrou agora, na sobrancelha, porque esse aqui é mais clarinho, bem pouquinho e preencher. Pronto, gente, arrumei minha sobrancelha. Pronto, eu já tenho micro, então não faço muita coisa nela não, nem sempre que faço isso, só às vezes quando eu quero uma sobrancelha mais marcada mesmo. Pronto, agora eu vou dar uma esfumadinha no meu côncavo com uma corzinha marrom, deixa eu ver qual que eu quero aqui. Deixa eu ver que cor que eu pego. Vou pegar esse daqui, ó. Ai, não sei. Esse aqui. E agora é o momento pelo qual eu esperei muito, que é a hora de fazer o delineado branco. Tô muito ansiosa pra ver como vai ficar, deixa eu pegar um espelhinho aqui pra eu colocar aqui, porque como eu sou míope, eu acho que eu não consigo fazer de longe. Ai, vou tentar fazer de longe mesmo. Esse daqui, olha, é o da Dalla, white, branco. Então bora lá, eu tô ansiosa. Então bora lá, eu tô ansiosa. Gente, socorro. Não tô enxergando nada, porque eu não enxergo de longe. Gente, socorro. Tá preu lá. Gente, agora eu vou parar de gravar pra eu fazer o outro lado, senão eu não vou conseguir fazer igual. Então daqui a pouco eu volto, eu vou fazer o outro olho no outro espelho pra eu chegar bem perto mesmo pra eu conseguir enxergar. Porque esse olho é mais difícil fazer pra mim e ainda mais de longe, senão eu vou conseguir. Então daqui a pouco eu volto, calma aí. Tcharam, gente, olha como ficou. Vocês gostaram? Gostei. Agora eu vou colocar os olhos postinhos. Já passei a cola dele aqui. Enquanto sai que eu vou passar o rímel. Tchau. 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 Pronto, gente. A maquiagem tá pronta. Agora eu vou fazer o cabelo. Vamos ver se depois que eu faço o cabelo eu começo a gostar, né? Porque por enquanto eu não tô gostando muito da maquiagem. Mas bora pro cabelo. Eu já peguei aqui a escova rotativa, que agora eu não uso mais chapinha. Eu tava dando só o secador com escova Mas aí eu não sei fazer escova direito Meu cabelo tava ficando meio armado Eu tava gostando Aí eu comecei a fazer escova rotativa Vamos ver aí o que vai dar Gente, tá cheio de cabelo nessa escova ali Você tá fazendo uma peruca com isso Primeiro eu vou dar uma secada no cabelo sem usar escova É só retirar a escova daqui, ó Só apertar e retirar Vou dar uma secada sem usar escova Porque ele tá bem molhado E depois eu começo a usar escova 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha só, eu tô com esse topezinho aqui que tem na minha loja, tá? Quem quiser tem o preto no branco E essa calça jogger camuflada que também tem na minha loja E o tênis, eu vou ficar descalço porque eu só vou ficar em casa Então esse é o nosso look do dia, tá? Então esse é o nosso look Demorando que a calça e a blusinha tem na minha loja E agora partiu atrapalhar Então gente, então foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe, deixa o like Se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram, eu sou bem legal Sigo o Reinaldo no Instagram também Como eu disse no começo do vídeo Vamos estar fazendo sorteio pra vocês Quatro sorteios em um mês Todo sábado vai ter sorteio no meu Instagram Então você tem que seguir o Reinaldo Se inscrever no canal dele Aqui do YouTube E comentar em todas as músicas dele origem, tá? E depois quando eu soltar o sorteio Eu falo as outras regrinhas pra vocês Mas é tipo marcar amigos, sabe? Bem fácil Mas enfim é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijão a vocês Até o próximo vídeo Me dê aqui ideias de vídeos pra gravar Porque agora nessa quarentena eu tô sem ideia de tudo Mas é isso Um beijão a vocês e tchau tchau